Você já se perguntou se a vida é assim Você já tentou olhar ao invés de julgar Os meus caminhos não serão mais em vão Eu posso tentar me achar Eu fecho os olhos e vejo mais Do que pensei em encontrar Deve haver algo além daqui Que eu só vou encontrar em mim Você já tentou alcançar o céu com as mãos E eu já achei tão fácil Quando você estava aqui Os meus caminhos não serão mais em vão Eu posso tentar me achar Eu fecho os olhos e vejo mais Do que pensei em encontrar Deve haver algo além daqui Que eu só vou encontrar em mim A estrada não é mais calma Porque não sei entrar Onde vou Eu fecho os olhos e vejo mais Do que pensei em encontrar Deve haver algo além daqui Que eu só vou encontrar em mim